E um homem de 50 anos morreu após cair em um tanque com óleo em uma indústria no norte do estado. Silvio César da Silva Mesquita sofreu a queda ao escorregar enquanto trabalhava. O tanque tem 5 metros e meio de profundidade e estava carregado com 50 mil litros de óleo. Apesar do trabalho dos bombeiros, o homem não resistiu. O resgate durou quase 5 horas.